Hey! Tudo bem com você? Eu espero que sim! Meu nome é Eduardo Inácio e aqui na Joy Games você encontra dicas, tutoriais, gameplay e muito mais. E hoje nós iremos reagir ao trailer do GTA 6 em primeira mão. Então sem relação, vamos para o nosso vídeo. Vamos lá, vamos lá. Caramba, mano. Caramba, mano. A única maneira que vamos passar por isso é por se juntar juntos. Ser um time. Confia? Confia. Caraca, velho. Que trilha da hora, mano. 2025 vai sair o jogo? Que louco, mano. E agora vai ser a mulher, né? A protagonista da game. Ponto, é uma imagem que eu gostei pra caramba, mano. Da hora, velho. Ficou muito bonito o jogo, mano. O jogo não, né? O trailer tá muito bonito, né? Agora tem que ver se a gameplay vai ter essa mesma ambientação. Olha isso, velho. Tem até um cachorrinho aqui, ó. Correndo na praia. Vários detalhes, mano. Eu gostei. O trailer tá muito bonito, velho. Cara, mano. Ficou muito bonito, velho. O trailer tá muito louco, velho. Olha, mano. Olha, mano. Tá muito da hora, velho. O trailer tá muito bonito. E aí, eu gostei. Eu gostei. Bem, eu gostei do trailer. Eu espero que você tenha curtido também. Caso você tenha gostado do trailer e esteja hypado para o jogo também. Não se esqueça de deixar aí nos comentários o que você achou desse primeiro trailer do GTA 6. E também, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever e ativar o sininho para estar por dentro de toda a nossa programação aqui no nosso canal Joy Games, beleza? Eu vou ficando por aqui. Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.